A CIDADE NO BRASIL Olá, bem-vindos ao Estúdio Meia Meia. No programa de hoje, tivemos o prazer de receber o Duofel. Juntos, há mais de 35 anos, Luiz Bueno e Fernando Melo formam uma das parcerias mais importantes da história da música instrumental brasileira. Neste programa, interpretamos dois clássicos de Antônio Carlos Jobim. Água de Bebê, parceria com Vinícius de Moraes e Dindi, parceria com Aloísio de Oliveira. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto